Eu sei que está doendo, eu sei que está sofrendo Mas ainda há esperança para a sua história Quem te garante é quem está falando agora Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, filho, o que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Fui eu quem fiz com o cajado se abrir o mar Pra dar vitória ao meu povo eu fiz o sol parar Eu sou o Deus que não mudou e nunca mudará Por isso escute agora, meu filho, o que eu vou lhe falar Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Acalma agora o teu coração Falo contigo aqui nos versos da canção A tua história tá na palma da minha mão Ninguém vai apagar o que eu escrevi Se alguém falou que não estou dizendo sim Se alguém falou que não estou dizendo sim Acaso existe impossível para mim Tem uma vírgula pro teu ponto final Não temo de amar Filho, estou aqui Filho, eu vou marcar a tua história Vou surpreender quem desacreditou Vou cicatrizar essa ferida aberta Que o tempo lhe causou Filho, eu vou marcar a tua história E trazer alívio pro teu coração Já estou agindo e não demora Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não Mas eu faço do meu jeito, não é do seu jeito, não O céu vai fazer por você O que a terra não pode O céu vai fazer por você O que a terra não pode Cansado Cansado Com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que está tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé O homem da terra O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O céu O céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele sopra a vida em você O céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Ele é o teu Senhor E a terra vai ter que saber que você tem Deus Cansado Com o peito acelerado Tá tudo bagunçado Sem forças pra ficar de pé Frustrado E quando você lembra do passado E percebe que isso é tudo errado Você não é o mesmo, quase não tem fé Sabe por quê? O homem da terra te desenganou E por um tempo até você acreditou Mas Deus está dizendo agora Eu vou desentubar a tua história O céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor O céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que acabou Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Eu sou o teu Senhor O céu é louco esse gênio que te faz viver E quando todos pensam que morreu Ele chega e diz Eu sou o teu Senhor Me dá por você É o teu Senhor Me dá por você O céu é louco esse gênio que te faz viver E se recebe vida pra cantar Recebe vida pra pra cá Recebe vida Recebe vida Recebe vida Recebe vida Recebe vida Recebe vida pra pra cá É o que se enxerga que vai viver A Bíblia vai nos falar Que Lázaro estava morto há quatro dias Mas Jesus deu uma ordem Tirai a pedra E a sua irmã disse Já chega mal Mas Jesus dá outra ordem e diz Lázaro vem pra fora Levanta tua mão que eu vou profetizar Que tudo que tá morto Existe um decreto do céu pra tua vida Que ainda que esteja morto viverá Aleluia Recebe O céu Recebe no céu nessa noite Recebe no céu nessa hora Recebe no céu na tua vida Levanta tua mão e diga O céu Levanta tua mão e diga Ele Levanta tua mão e diga Ele Levanta tua mão e diga Vida Recebe vida Recebe vida Recebe vida O céu Levanta tua mão e diga O céu Aleluia 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 Sei que isso é um processo, mas eu te confesso Acho que vou ceder Tudo isso você disse em oração Mas uma coisa me chama a atenção Em meio às lágrimas eu pude ouvir sua adoração Ser provado não é fácil, mas é necessário E você vai ver, enquanto você me adora Eu faço acontecer Tinha tudo pra morrer, lutando Mas venceu a guerra minha Adorando até sem forças pra lutar Você não para de adorar Tanto errado em você Cantando tá doendo e você me adorando O segredo é simplesmente me adorar O segredo tá na adoração Tudo isso você disse em oração Mas uma coisa me chama a atenção Em meio às lágrimas eu pude ouvir sua adoração Ser provado não é fácil, mas é necessário E você vai ver, enquanto você me adora Eu faço acontecer Tinha tudo pra morrer, lutando Mas venceu a guerra minha Adorando até sem forças pra lutar Você não para de adorar Tinha tudo pra morrer, lutando Tinha tudo pra morrer, lutando Tinha tudo pra morrer, lutando Ao som da adoração faço milagres acontecer Tinha tudo pra morrer lutando Mas venceu a guerra me adorando Até sem forças pra lutar Você não para de adorar Me dando errado e você cantando Lutado eu e você me adorando O segredo é simplesmente me adorar Tinha tudo pra morrer lutando Mas venceu a guerra me adorando Até sem forças pra lutar Você não para de adorar Tinha tudo pra morrer lutando E você cantando Tá doendo e você me adorando O segredo é simplesmente me adorar O segredo é simplesmente me adorar Tem adorador aí Se tem adorador levanta tua mão pra adorar Porque não importa a situação que você tá vivendo Não importa o processo que você tá enfrentando Parece que eu vejo Deus olhando no céu e dizendo Acredito em você E eu sei que essa prova não vai tirar a adoração da tua boca Se tem crente que adora vai Abre a boca pra adorar ele aí Porque enquanto tu adora Ele tá mudando a tua história Hoje Agora Agora Enquanto você adora Levanta tua mão pra adorar vai Levanta tua mão pra adorar Porque Deus sabe como você veio aqui Deus sabe como você está agora Mas mesmo assim Você tinha tudo pra reclamar Mas preferiu adorar Vai, vai Faz barulho de adoração vai Isso envergonha o inferno agora O diabo tá olhando e tá dizendo Ela vai murmurar Aí você vai dizer Não, eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Quem veio? Eu vou adorar Eu vou adorar Então levanta tua mão e adora Levanta tua mão pra ficar bonito Isso vai Tinha tudo pra morrer Lutando Mas venceu até a minha dor Até sem forças pra lutar Você não para Qual o segredo? O segredo é simplesmente Me adorar O segredo é simplesmente Simplesmente Me adorar Adora Ele aí Aleluia! 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 Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras tratadas Eu não vou deixar você parar Eu vou curar seu interior Eu vou curar sua alma Então mantenha calma E essa fase vai passar E essa fase vai passar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu, pois eu estava lá Eu estava lá Eu estava lá Faz tempo que você está sem dormir Silêncio Não fale nada, estou aqui Pode chorar Pode desabafar Angústia, tristeza e dor O amor te alcançou E o seu coração despedaçou Você não sabe o que fazer Mas não se esqueça que eu sou a tua calma Ninguém te entende Ninguém te entende, mas eu vejo a tua alma E se o mundo inteiro não souber te acalmar Eu sei A noite escura pode te fazer chorar Mas depois dela vem o dia arraiar E com um novo dia vai embora a aflição Fica tranquilo, eu vim juntar as partes do seu coração Tenha paciência Eu nunca errei o controle Eu não perdi Pra essa angústia Eu já preparei um fim Tenho a medida certa Para te provar Eu sei o quanto pode suportar Tenha paciência Eu estou cuidando O seu futuro eu estou preparando Quando tudo passava em me agradecer Tenha paciência Tenha paciência Eu não desisto De você A noite escura pode te fazer chorar Mas depois dela vem o dia arraiar E com um novo dia vai embora a aflição Fica tranquilo, eu vou juntar as partes do teu coração Tenha paciência, eu nunca erro e o controle eu não perdi Pra essa angústia eu já preparei um fim Tenho a medida certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar Tenha paciência, eu estou cuidando O seu futuro eu estou preparando Quando tudo passar vai me agradecer Tenha paciência, eu não desisto de você Tenha paciência, eu nunca erro e o controle eu não perdi Pra essa angústia eu já preparei um fim Tenho a medida certa para te provar Eu sei o quanto pode suportar Tenho a paciência, eu não desisto de você Tenho a medida certa para te provar Eu não desisto de você Tenho a paciência, eu não desisto de você Eu não desisto de você Oh glória, oh glória, oh glória Oh glória Eu não desisto de você Eu vou fazer milagre Eu vou fazer milagres Eu vou cumprir promessas Meu filho só acalme Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres E quem pensou que a história terminou Se enganou Prepare pra cantar no culto da vitória O vento vai cessar e você vai dar glória O dia de pagar o voto está chegando aí O inferno pode levantar, mas vai ter que cair Pode marcar o culto de ação de graças O seu milagre já tem data e era marcada O inimigo fez de tudo pra te ver perder Mas eu cheguei primeiro e te faço vencer Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres Eu vou cumprir promessas Meu filho só acalme Eu vou chegar primeiro Eu vou fazer milagres E quem pensou que a história terminou Se enganou Prepare pra cantar no culto da vitória O vento vai cessar e você vai dar glória O dia de pagar o voto está chegando aí O inferno pode levantar, mas vai ter que cair Pode marcar o culto de ação de graças O seu milagres O seu milagre já tem data e era marcada O inimigo perde tudo pra te ver perder Mas eu cheguei primeiro e te faço vencer Em Gênesis capítulo 15 Deus faz uma promessa pra Abraão E Abraão seria pai de uma grande nação Mas como ser pai de uma grande nação Aos 75 anos Lucas capítulo 1, versículo 37 Pra Deus, pra Deus Nada, não disse nada Você vê essa palavra Você vê essa palavra, Jesus Está no controle Prepare o coração Que eu vou chegar primeiro E vou fazer milagres Fazer milagres Prepare o coração Que eu vou chegar primeiro E vou fazer milagres Eu vou fazer milagres Prepare pra cantar o culto da vitória O vento vai cessar e você vai dar glória O dia de pagar o voto está chegando aí O inferno pode levantar Mas vai ter que cair Pode matar o culto da vitória Só de graça O seu milagre Ele tem data e era marcada O inimigo perde tudo pra te ver perder Raquel Mas eu cheguei primeiro E te faço vencer Eu levanto a terminar Só tô terminando a sério O Espírito Santo de Deus Deixa eu te dizer pra alguém aqui Eu cheguei no cenário Eu cheguei no tempo No tempo certo E quando você menos esperar Eu cheguei primeiro E te faço vencer Creia nisso Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus Você é mais do que vencedor O inferno Levanta a tua mão pra cima aí O inferno ele pode não acreditar Prepare pra cantar no culto da vitória O vento vai descer O vento vai descer E você vai dar glória O dia de pagar o voto está chegando aí O inferno pode levantar Mas vai ter que cair Pode marcar o culto de ação de graça O seu milagre Ele tem data e hora marcada O inimigo perde tudo pra te ver perder Mas eu cheguei primeiro E te faço vencer E te faço vencer Aleluia 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 Deixa eu te dizer uma coisa O inferno ele pensou que você iria desistir O inferno ele pensou que você iria parar por aí Mas Deus ele te mandou te dizer nesse dia de hoje O remonto quem me nasceu Quem me nasceu O meu Jesus entrou no cenário O meu Jesus ele tá fazendo operar milagre Ele tá entrando no cenário E vai te fazer vencer Creia nisso Vem comigo Eu cheguei primeiro E te faço vencer Aplausos Jesus de Nazaré Aplausos Jesus de Nazaré Você cansou E tá tudo bem na vida Você se cansar Você chorou Mas você não é de aço Tá tudo bem chorar E essa dor Vai minando pouco a pouco a tua fé Mas o teu Deus Tá vendo tudo É ele quem Vai te manter de pé Ele não errou Ele não errou Quando te escolheu E não desistiu do que te prometeu E por mais que as circunstâncias digam não Ele continua sendo Deus Ele não errou Ele não errou Quando te escolheu O cenário não muda os planos de Deus A realidade diz que é pra desistir Mas quando ele entra em cena Tem recomeço Onde era o fim Você cansou E tá tudo bem na vida Você se cansar Você chorou Mas você não é de aço Tá tudo bem chorar E essa dor Vai minando pouco a pouco a tua fé Mas o teu Deus Tá vendo tudo É ele quem Vai te manter de pé Ele não errou Quando te escolheu E não desistiu Do que te prometeu E por mais que as circunstâncias digam não Ele continua sendo Deus Ele não errou Quando te escolheu O cenário não muda os planos de Deus A realidade diz que é pra desistir Mas quando ele entra em cena Tem recomeço Onde era o fim Não acabou Não é o fim O Deus do recomeço Hoje chegou aqui Pra reescrever O que o homem apagou Tem continuidade Na história que ele projetou Ele não errou Quando te escolheu E não desistiu E não desistiu Do que te prometeu E por mais que as circunstâncias digam não Ele continua sendo Deus Ele não errou Quando te escolheu O cenário não muda os planos de Deus A realidade diz que é pra desistir Mas quando ele entra em cena É que quando ele entra em cena Nada permanece do mesmo jeito Ele vai entrar em cena Ele vai entrar em cena Pra operar milagres Ele vai entrar em cena Pra operar milagres Quem já passou Por tudo que você passou Não consegue entregar Menos que o melhor pra Deus Não dá Quem já viveu Tudo que você viveu Dificilmente vai parar Por qualquer coisa não vai se entregar Sabe por quê? Você criou raízes mais fortes Foi se fortalecendo nas dores Cresceu pra baixo Nos bastidores Bem longe de todos os holofotes E no secreto só Deus viu As lágrimas caindo Deus viu Se misturando com o seu clamor Era choro e louvor Você não vai parar Vai continuar adorando E nem que seja se arrastando Vai cantar Mas o seu amor não vai cessar Você não vai parar Vai continuar adorando O Deus que te viu no secreto Vai te honrar E publicamente você vai adorar Vai continuar Mais forte Foi se fortalecendo nas dores Cresceu pra baixo Nos bastidores Bem longe de todos os holofotes E no secreto só Deus viu As lágrimas caindo As lágrimas caindo Deus viu Se misturando com o seu clamor Era choro e louvor Só quem não vai parar Levante a sua mão e diga Você não vai parar Vai continuar adorando E nem que seja se arrastando Vai cantar Mas o seu louvor Mas o seu louvor não vai cessar Você não vai parar Vai continuar adorando O Deus que te viu no secreto Vai te honrar E publicamente você vai adorar O teu louvor O teu louvor Tem lágrimas Na tua adoração Tem dor Deus não resiste O coração quebrantado Deus não resiste O verdadeiro adorador O teu louvor Tem lágrimas Na tua adoração Tem dor Deus não resiste O seu louvor Coração quebrantado Deus não resiste O verdadeiro adorador E nem que seja se arrastando Vai cantar Mas o seu louvor Não vai cessar Você não vai parar Vai continuar adorando O Deus que te viu no secreto vai te honrar E publicar o que você vai adorar Levanta tua mão, porque você vai dar culto de ação de graça Muita gente que não viu você sofrer nos bastidores Vai entender o que Deus está com a jota agora Vai continuar adorando E nem que seja se arrastando vai cantar Mas o seu namor não vai cessar Você não vai parar Vai continuar adorando O Deus que te viu no secreto vai te honrar E publicamente você vai Só quem vai adorar publicamente levanta tua mão E muita gente verá e não entenderá Porque você não parou Você não parou e não vai parar Aleluia Aleluia Está tudo contabilizado no céu Cada lágrima, cada dor, cada sofrimento E o céu está trazendo resposta para tua alma Você está proibido de parar Levanta sua mão, levanta, levanta Você está proibido de parar Você não vai parar Vai continuar adorando E nem que seja se arrastando vai cantar Mas o seu namor não vai cessar Você não vai parar Vai continuar adorando O Deus que te viu no secreto vai te honrar E publicamente você vai adorar Só quem vai adorar dá glória a Deus aí Obrigado 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 Eu passei a entender que o culto continua da porta pra fora Eu não quero vir apenas no embalo de uma canção E nem ser movido por uma mera emoção Eu quero sentir Tua presença de verdade E o que sou, revelo quando os Teus olhos me veem Não quero Te adorar só pra impressionar alguém Que o meu louvor seja Teu e demais ninguém Quero levar pra casa a Tua presença Quero sentir lá o que eu estou sentindo agora Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só o momento de adorar apenas Nesta boca da fora Que seja com intensidade E que seja com verdade Quando o culto terminar A minha adoração vai continuar E eu quero te sentir lá A chama não pode apagar Sentir a Tua presença é tão importante Eu quero te sentir lá o que eu estou sentindo agora Quero levar pra casa a Tua presença Quero sentir lá o que eu estou sentindo agora Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só o momento Eu não quero só o momento Eu não quero só o momento Não vou Que seja com intensidade E que seja de verdade E que seja com verdade Enquanto a arca tava na casa de Obede A Bíblia vai dizer que a família dele prosperava Tava tudo dando certo Enquanto tinha arca Mas quando não tinha arca Não dava certo Levanta a Tua mão Que eu quero profetizar algo Sobre você aqui nessa noite Deus está contando com alguém disponível Deus está contando com alguém Que leva ele pra onde vai Ela é mais assada Deus está contando com alguém Que leva ele pra casa Para o trabalho, pra rua Levanta a Tua mão Porque o Espírito Santo Está convidando essa geração Pra ir mais fundo Mais fundo Levanta a Tua mão nessa noite Quero levar pra casa A Tua presença Quero sentir lá O que eu estou sentindo Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só o momento Eu quero te adorar Eu quero te adorar Quando as luzes se apagam Quando todos forem embora Eu não quero só o momento Eu quero te adorar, Senhor Eu quero te adorar, Senhor Que eu seja na boca pra fora Que seja com intensidade E que seja com verdade E que seja com verdade Que seja com intensidade Eu quero te adorar, Senhor E que seja com verdade Mesmo sendo falho Inúmeros defeitos Sei que deu trabalho E que não sou perfeito Já cheguei até pensar Tantas vezes em parar É que toda vez que eu fico tão frágil Sinto a presença Que me encoraja a prosseguir Pois sei que estás aqui Mesmo sendo assim Mesmo sendo assim Falho nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sempre fez questão de apostar em mim Mesmo sendo assim Falho nunca desistiu de mim E quando eu pensei Que era o fim Ele sussurrou Partiu Filho, estou aqui Levanta a tua mão Receba o cuidado do teu Pai Receba o cuidado do teu Deus Ele não te abandona Ele não te deixa sozinha Obrigada, Senhor E quando eu pensei Mesmo sendo falho Números defeitos Sei que dou trabalho E que não sou perfeito Já cheguei até pensar Tantas vezes em parar É que toda vez que eu fico tão frágil Sinto a presença Que me encoraja a prosseguir Pois sei que estás aqui E mesmo sendo assim E mesmo sendo assim Não falho nunca desistiu de mim E quando eu mesmo não quis prosseguir Ele sempre fez questão de apostar em mim E mesmo sendo assim E mesmo sendo assim Não falho nunca desistiu de mim E quando eu pensei Que era o fim Ele sussurrou Ele sussurrou baixinho Que me estou aqui O que será que o Senhor viu em mim? O que te fez em mim tanto insistir? Eu não mereço nada Só sei E não sei mais viver sem ti Mesmo sendo assim Mesmo sendo assim Não falho nunca desistir Que me mudar Se violou E quando mesmo não quis prosseguir Ele sempre Ele sempre, ele sempre fez questão de apostar em mim E mesmo sendo assim Não falho nunca desistir de mim E quando eu pensei que era o fim O que é que ele fez? Ele sussurrou baixinho Levante a sua mão pra adorar Ele aí Mais Salmo 103 Tá escrito porque Deus conhece a minha estrutura ou a tua estrutura E Ele sabe que você é bom Você pensa que Deus não conhece a tua fragilidade Ele sabe que você é como Davi por fora um guerreiro Mas portanto você é frágil Mas mesmo assim Ele é posta Mas mesmo assim Ele acredita Porque Ele é posta, Raquel Porque ninguém que chega perto de Jesus Permanece o mesmo Mesmo sendo assim Tão falho E quando eu mesmo não quis conseguir Ele sempre fez questão de apostar Ele fez o certo assim Tão falho E quando eu pensei que era o fim Ele sussurrou assim Ele sussurrou assim Levanta a tua mão Porque toda dor vencida será uma voz autorizada pra profetizar Deus tá te dando autoridade hoje Você vai vencer Você vai chegar Ele aposta Ele acredita Levanta a tua mão Levanta a tua mão Levanta a tua mão Quando eu pensei Quando eu pensei que era o fim Ele sussurrou baixinho Feliz que estou aqui Ainda que não pareça Ele tá do teu lado Ele é teu amigo É teu amigo Obrigada Senhor Por sempre estar aqui Bem pertinho de mim Ele sempre Levanta a tua mão pra adorar Ele vai Porque Ele sempre está aqui Talvez você ainda vendo com o olhar carnal Mas se você abre o teu olhar espiritual Alguém te deixou Mas Ele não E Ele tá dizendo Eu acredito em você Ele é pastor Se você crer Levante a sua mão E receba o cuidado de Deus Sobre você Sobre a sua vida Aleluia 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 Se fosse por mim Há muito tempo eu já tinha parado Se fosse por mim A minha força já tinha acabado Se fosse por mim Eu já teria desistido de lutar Se fosse por mim Se fosse por mim Eu não estaria aqui para contar Que toda vez que a minha fé Desmoronava O Senhor me abraçava E comigo falava Estou contigo Estou contigo Sempre foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus Quem cuidou também de mim Quando o cenário me mostrava que era o fim Sempre foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus Quem de pé me colocou Sempre foi Deus 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 E quando a luta tentou me parar Quando o mar tentou me afogar Ele estava eu Ele estava lá Ele estava lá Pra me ajudar E quando o mar tentou me afogar Ele estava lá E quando o mar tentou me afogar Ele estava lá Sempre foi Deus 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 Quem cuidou também de mim Quando o cenário me mostrava que era o fim Sempre foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus Quando suportei a dor Sempre foi Deus 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 Quem cuidou também de mim Quando o cenário me mostrava que era o fim Sempre foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus Sempre foi Deus Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor E se pergunta onde está Deus Por tantos medos Parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro Mas o socorro do céu nunca falha Eu sei Eu sei Eu sei Meu filho Meu filho Eu sei Eu sei Esse processo Esse processo está doendo Esse processo está doendo Eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que os seus Se a dor te machucar Se a dor te machucar E o coração sangrar Toda ferida eu posso curar Se a lágrima rolar Se a lágrima rolar Não conseguir falar O teu socorro do alto virar Se a dor te machucar E o coração sangrar Toda ferida Toda ferida eu posso curar Se a lágrima rolar Não conseguir falar O teu socorro do alto virar Oh filho Sou teu socorro Bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos na tua vida São mais altos que os seus Oh, aleluia Ele é o teu pai Não tenha dúvida disso Os planos deles são maiores São maiores São melhores Eu creio em Deus Eu sei 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 É no casulo que a borboleta cresce São esses processos Que nos elevam Que nos elevam A outro patamar Essa dor que você sente Será ponte pra você chegar A ordem é A ordem é seguir em frente Deus vai mostrar Vai sair Vai sair valioso do processo Deus Agradecendo Pois seu Deus fez tudo certo Vai cantar Deus fez Mais do que eu podia imaginar Imaginar Essa dor que você sente Essa dor que você sente Será ponte pra você chegar A ordem é seguir em frente Deus vai encontrar Deus vai encontrar Vai sair valioso do processo Agradecendo Pois seu Deus fez tudo certo Vai dizer Valeu a pena crescer Vai sair valioso do processo Vai sair valioso do processo Vai sair valioso do processo Agradecendo Pois seu Deus fez tudo certo Vai cantar Deus fez Mais do que eu podia imaginar Não tenha medo Pois é passageiro Tem que aguentar Deus tá moldando Também lapidando Pra caprichar Um tempo de honra Pra sua história É só pra chegar Você a superou Sem força lutou Já não vai doar Deus te fez Crescer Deus te fez Crescer Vai sair valioso do processo Agradecendo Pois seu Deus fez tudo certo Vai dizer Valeu A pena crescer Vai sair valioso do processo Agradecendo Pois seu Deus fez tudo certo Vai cantar Deus Deus fez Mais do que eu podia imaginar Deus fez Mais do que eu podia imaginar Deus fez mais do que eu podia imaginar 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 Eu conheço muito bem você Eu conheço muito bem você Sei do teu coração Não me atento a tua aparência Mas a tua intenção Eu não vejo como o homem vê Nem como ele quer Te escolhi Te escolhi e dou a quem doer Eu vou te honrar Te escolhi e dou a quem doer Eu vou te honrar Eu faço tudo tão perfeito Eu ordeno o maior Pra te chamar Estou a sua espera Vai lá Vai lá Chamar Davi Ninguém vai se aceitar Enquanto ele não chegar Enquanto eu não honrar Ele está Onde eu quero Agradando o meu coração No meio de muitos Eu tenho o menor Mas o que eu tenho pra ele É bem maior Não se preocupe Aonde você estiver Eu vou mandar te buscar Eu mesmo preparei a mesa Com minhas mãos Pra você se assentar Quando meu tempo chega Eu faço desse jeito Eu faço tudo tão perfeito Eu ordeno o maior Pra te chamar Estou a sua espera Vai lá Chamar Davi Ninguém vai se assentar Enquanto ele não chegar Enquanto eu não honrar Ele está Onde eu quero Agradando o meu coração No meio de muitos Ele é o menor Mas o que eu tenho Pra ele É bem maior Chegou o seu dia Chegou o seu dia Chegou a sua hora Chegou a sua hora Eu mando a sua hora Eu mando a história Eu mando a história Eu mando a história Eu mando a sua vida Eu mando a sua vida É bem maior É bem maior É bem maior É bem maior Signo Deus não deixa eu me iludir Com os meus acertos Sei que sou um ser humano Imperfeito O fato de acertar Pode me fazer Acreditar Que eu sou forte o suficiente É que o meu adversário Me falou tudo ao contrário E tentou me convencer Que eu sozinho posso andar Então me mantém ciente Vem e blinda minha mente Não permitas que eu me esqueça De quem me fez acertar Jesus A glória de todo acerto Eu quero te entregar E toda vez que eu acertar Com tua presença vem lembrar Que tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Eu não quero aparecer Que eu diminua para o Senhor crescer Tudo é para ti, Senhor Tudo é para ti, Senhor Honra, glória e louvor É que o meu adversário Me falou tudo ao contrário E tentou me convencer Que eu sozinho posso andar Então me mantém ciente Vem e blinda minha mente Não permitas que eu me esqueça De quem me esqueça De quem me fez acertar Eu sei que o nome dele é Jesus A glória de Deus A glória de todo acerto Eu quero te entregar E toda vez que eu acertar E toda vez que eu acertar Eu quero te entregar Eu quero te entregar Eu quero te entregar Oh, a glória e louvor Para ficar bonito, levanta a tua mão Diga Oh, a glória e louvor É teu É teu Ah, eu quero te uter É teu Ó, a glória É teu É teu É teu O valor É teu É teu Nem sobre o meu eu Honra, glória e louvor é Teu Honra, glória e louvor é Teu Não é sobre mim Nem sobre o meu eu E toda vez que eu acertar Com Tua presença vem lembrar E tudo é para Ti, Senhor Tudo é para Ti, Senhor Eu não quero amarecer Que eu diminuo pra você crescer Tudo é para Ti, Senhor Tudo é para Ti, Senhor Honra, glória e louvor é Teu E acertar com Tua presença vem lembrar Que tudo é para Ti, Senhor Tudo é para Ti, Senhor Eu não quero amarecer E agir e doa pra Senhor crescer Tudo é para Ti, Senhor Tudo é para Ti, Senhor Honra, glória e louvor E tudo é para Ti, Senhor Tudo é para Ti, Senhor E agir e louvor Aleluia!